Também é importante a gente saber que para ficar em casa, a gente precisa de peças confortáveis. Então, quais setores do seu guarda-roupa você vai procurar? Você vai procurar o pijama, que pijama é uma excelente roupa de ficar em casa, mas que no home office já não é tão indicada. Por quê? Porque também ficar de pijamão o dia todo pode comprometer a nossa produtividade. Então, o nosso cérebro não entende que você está ali no modo trabalho. Ele entende que você está no modo preguiça, no modo relax, que você vai descansar, que você vai dormir. Então, o nosso corpo não acorda quando a gente não tira o pijama. Mas, se for aquele dia de preguiça, está liberado o pijama para ficar em casa. Por quê? Porque ele é confortável e ele é o tipo de roupa indicada. Então, é interessante também que você tenha cuidado ali, de cuidar realmente, escolher os pijamas com cuidado também, porque é importante que você se sinta bonita dentro do seu pijama e que você se sinta confortável. Mas, a gente precisa visitar sempre o setor casual do nosso guarda-roupa. Isso é muito bacana. Então, por isso que a gente fala que, independente do nosso estilo, mais uma mulher que tem um estilo mais clássico ou mais contemporâneo, que gosta de roupas mais formais, roupas mais, peças mais elegantes, mais estruturadas, de tecido plano, é importante que a gente também tenha um setor de peças casuais. Porque a gente vai ter situações onde a gente vai precisar de peças casuais, porque as peças casuais são mais confortáveis. E, no caso também, para usar em casa, esse também é um setor que a gente pode visitar muito, né? Então, vestidos casuais. Eu amo vestido para ficar em casa no verão. Ele é excelente. Por quê? Porque é uma peça única, você não tem que pensar muito nos vestidinhos soltinhos, levinhos. São super fáceis, super confortáveis, se você ficar arrumada. A maioria das mulheres só usam vestidos em ocasiões festivas. Mas os vestidos casuais, eles são muito bacanas para a gente usar em casa. Vestido longo, casual, é uma delícia no verão. Deixa você sempre com o look arrumadinho. Você pode atender a porta, você pode sair para a rua. Se precisar sair para a rua, resolver alguma coisa rápida, você está pronta. Macacão, macaquinho, também são excelentes. Principalmente se forem tecidos também leves, fluídos. Tem vários modelos também que são de malha, mas não necessariamente precisa ser de malha. Pode ser até de tecido plano. Porque como eles têm uma modelagem mais soltinha, você se sente confortável dentro daquela peça. Também não tem que pensar muito na composição do look. É uma peça só, você colocou, já está pronta, já deu. Shorts, shorts jeans, shorts jeans, eles já são limitados em alguns espaços que a gente vai. Alguns ambientes, eles não são bem-vindos, ambientes mais formais. Mas em casa é muito digno, é muito válido. Principalmente aqueles modelinhos mais soltinhos, mais larguinhos. Pode te trazer conforto também para você ficar em casa. E quando a gente fala também de home office, hoje a gente tem uma viola muito bacana de peças, né? De calças de alfaiataria, mas que vem com uma proposta mais confortável. Então, essa daqui que eu estou usando hoje, ela tem o cinto. Mas normalmente, aqui na parte de trás, ela tem elástico. E alguns modelos hoje, ela é de elástico em todo o cos, né? Procurar calças com o cos de elástico. Inclusive, vários modelos agora com essa proposta mais de trazer realmente as tendências de calças mais confortáveis. Tem o modelo da Slout Bag, que eu tenho uma calça jeans. Ela está super em alta. Ela é, o cos dela é todo em elástico. E é muito bacana porque também é uma proposta de calça jeans mais confortável. Porque para a gente que trabalha de home office, ficar o dia inteiro sentado em uma calça jeans apertada, com o cos apertado, não é nada legal. Então, essa proposta de cos de elástico, tanto nas calças de alfaiataria, quanto nas calças jeans, pode ser uma solução bacana também. Para a gente se sentir bonita, se sentir arrumadinha, mesmo trabalhando em casa. Mas, existem modelos específicos, como por exemplo, a calça pijama, calça clochar e a calça jogger. São modelos que normalmente ela já vem com esse elástico. Então, elas são super apropriadas. Eu sou apaixonada pela calça jogger. Eu tenho diferentes modelos, com diferentes estampas, justamente, até texturas diferentes. Eu tenho de couro, eu tenho de paetê, justamente para estar com um look interessante visualmente mais confortável. Então, é interessante que você saiba que esses tipos de calça, esses modelos de calça, hoje em dia, inclusive, eles já estão sendo feitos também em tecido plano, num tecido que também traz mais elegância. Então, a jogger, hoje em dia, ela já não é mais feita só de malha, de moletom, que ficava aquela coisa muito casual, muito esportiva. E algumas mulheres não se identificavam.